A CIDADE NO BRASIL Há uma lição nessa história. Você quer me falar qual é? Os jovens sucedem e os velhos. Aproveitem o show. Bem, 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 bem. Não vai ser bonito. Eu esqueci de lavá-lo. Só existe uma regra na selva. Quando o leão sente fome, ele come. Magnatas do Crime O nome dele é Fã-Hunk, mas escreve com PH. Então parece Fã-Hunk. Por favor. Não perde o foco. Vamos. Prete nos cinemas.